Nesse vídeo eu vou mostrar uma plataforma muito top que foi lançada esses dias, já me pagou via Pix, me pagou R$50, tá aí do lado a prova de pagamento. E aqui ó, eu já vou fazer aqui outro saque de R$50, vou fazer outro saque e mostrar pra vocês também a prova de pagamento desse saque que eu vou fazer. É uma plataforma muito top pra ganhar dinheiro, já tem uma semana que eu tô utilizando essa plataforma e tô gostando pra caramba galera. Pera, pô, R$50 por dia de renda extra, né? Uai, bom demais né galera? Muito top, né? Se você tá chegando agora no canal, esse aqui é um canal onde eu te ensino você a ganhar dinheiro na internet de várias formas. Mostro pra vocês aqui as plataformas que eu utilizo pra ganhar dinheiro no meu dia a dia e ensino vocês a ganharem também. Então já se inscreva aí, ativa o sininho das notificações. Bora lá e bora ganhar dinheiro. Então vamos fazer o saque aqui. Beleza, ó, eu tô com saldo de R$202,20. Meu Pix já tá cadastrado, já tá apagado aqui. Vou selecionar ele e clicar em Próxima etapa. Aqui galera, é o seguinte, tá? Ó, veja aqui que meu saldo já tá aqui, eu já coloquei aqui o R$50 que eu quero sacar, minha senha de saque. Vou clicar simplesmente em Confirma. Saque já foi realizado, galera. Vou deixar meu celular aqui, tá? Pra esperar aí o pagamento cair. Assim que ele cair aqui eu vou mostrar pra vocês. E aqui pessoal, na plataforma, ela tá com uma promoção bem legal que eu achei interessante, tá? Mínimo de saque dela é apenas R$10,00. O mínimo de depósito também é R$10,00, tá? E qualquer valor que você depositar, aqui, se você decidir fazer, faça por sua conta e risco, tá bom pessoal? Qualquer valor que você decidir fazer, basta depois que você efetuar o depósito, você vem aqui no menu lateral e clica em Contate-nos. E aí você vai solicitar o seu bônus de 50%. Ou seja, depósito R$10,00, ganha R$5,00, fica com R$15,00, entendeu? Depósito R$100,00, ganha R$50,00 e fica com R$150,00, entendeu? Então assim, essa é uma promoção bem legal que essa plataforma tá fazendo. E outra, Mínimo de saque R$10,00, galera, é baixo demais, né? Então assim, a maioria das plataformas, Mínimo de saque é R$50,00, R$20,00 que eu utilizo aqui. Essa daqui é R$10,00, muito fácil, tá? Então, vamos lá agora e vamos ganhar dinheiro. Bom, agora eu tô com saldo aqui de R$152,20 e vamos iniciar. Eu vou escolher aqui o valor de R$0,50. Agora eu quero que você comente aqui abaixo. Se você tivesse uma banca de R$150,00, com quanto você começaria? Você começaria com R$0,50? Com R$1,00? Com R$1,50? Comenta aqui abaixo o que eu quero saber. Só pra mim ter uma ideia aí de como que vocês iriam utilizar a plataforma, viu? Bom, modo turbo ativado. Vou escolher 30 rodadas e bora lá, tá? Já ganhei aqui na primeira. Legal. Aqui é o seguinte, se você quiser desligar o modo turbo, pode. Ele vai vir mais devagar, tá vendo? Vai mais devagar. Se você estiver vendo essa plataforma pela primeira vez, esse joguinho aqui, vou explicar como funciona. Ele tem que dar uma sequência de 3, então vou deixar o modo turbo ativado. Essa sequência tem que ser 3 objetos iguais, tá? Quando aparece um yield, ele é tipo um coringa, ó. Apareceu 3 objetos em forma de V, você já ganha. Olha a quantidade de sequência que deu. No caso, em forma de chapéuzinho, foi aquela hora. Tá em forma de V, você ganha. E também nas diagonais, tá? Ou também pode dar muitos ganhos múltiplos, viu, galera? Então, é uma das formas aí de você ganhar dinheiro. Várias formas. Olha aí. R$5, top, né? Então, é uma das formas também. Então, vamos lá. Beleza? Mais 30 rodadas. Eu gosto de começar com o valor mais baixo porque meu primeiro objetivo, olha isso, é preservar o capital. Depois eu penso no lucro, entendeu? Então, eu tenho que preservar a minha banca. Tá vendo que o saldo fica negativo? Fica porque eu tô pagando as rodadas, tá? Normal isso, tá, galera? Então, daqui a pouco vai tendo os mega ganhos, ele vai subindo, tá? O saldo vai voltando. Olha aí pra você ver. Mega ganho. Tá vendo, ó? Olha aí. Com 50 centavos, galera, olha o valor. R$15, com 50 centavos, tá vendo? Agora, olha aqui pra você ver o que eu falei pra vocês. Então, você vê que deu várias sequências ali. Então, pode dar muitas sequências, é isso aí. Eu prefiro fazer com o valor mais baixo, porque como a banca é baixa, então a gente tem que trabalhar com valores mais baixos também. Se você fizer, por exemplo, com R$10, você vai ter 15 rodadas, porque com uma banca é de 150, entendeu? Então, o importante é você poder aqui trabalhar por mais tempo, né? e ganhar dinheiro. Então, olha, ganhei 25 centavos. Opa! Olha lá, galera. Olha isso, ó. Mais R$10. Que plataforma top, né? Olha lá. Que plataforma top, galera. Muito boa mesmo. Muito, muito boa. Tem uns números que aparecem, ó. Umas cartinhas com números. Olha isso. Completou, hein? Quer ver? Vai aparecer. Aparecer que eu vou mostrar pra vocês, olha. Tá custando aparecer. Ó, beleza. Isso aí que é bom, galera. Ganhei 8 rodadas e vai aparecer as cartinhas agora. Cada rodada eu não pago por ela. Olha aí. Tem que aparecer 5 cartinhas. 5 cartinhas ou mais. Apareceu 5 ou mais. Soma todos os valores, ó. Já ganhei 6,50. Vamos ver? Olha, caiu uma de R$10. Top. R$18,50. Beleza. Beleza. Ó, essa não caiu as 5 cartinhas. Então, não ganho. Mas também eu não pago. Eita. Ó. Também não pago as rodadas. Ó, já tá R$22,50, galera. Boa, 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 boa. Já tá R$23,75. Vamos lá. Vamos torcer pra cair mais. Opa, beleza. Já foi pra R$32,00, galera. Olha isso. Olha isso. Que top. Que top. Que top. Vamos lá. Vamos lá. Mas... Ah, tá bom. Ótimo. Lucro muito top. Muito top, galera. Olha isso. Mega win. Mega ganho. Mega ganho. Vamos ver. Eu acho que vai dar. Super mega win, galera. Boa. Top. Top demais. Isso daí, galera. Bom. Saldo de R$175,95. Eu estava com R$152,20. Então, né. Vamos colocar aqui. R$175,95. R$23,00. R$175,00 de lucro, galera. Fala aí. Um lucro muito bom, né. Poxa, o mínimo de saque dessa plataforma aqui é apenas R$10,00, galera. R$10,00 já pode sacar. Eu ganhei R$23,75. Posso sacar esse valor agora, se eu quiser. Ou deixar ele aqui pra minha banca crescer e eu ganhar mais dinheiro. Galera, fala a verdade. Muito bom, né. Aí, ó. Mínimo de depósito R$10,00. Você pode solicitar 50% aí do valor que você depositou. E você tem mais dinheiro dentro da plataforma. Você já brincou na plataforma. Você já fez R$10,00. Já pode sacar. Ou pode fazer mais, né. O que eu fiz aqui. R$23,00. Viro. Muito top, né, galera. Muito boa essa plataforma. Link pra você cadastrar nela. Se você ainda não fez o cadastro, está no primeiro comentário fixado. Está escrito o link de cadastro. Você vai vir pra essa tela. É só você enrolar aqui pra baixo e clicar cadastrar. E também você tem que utilizar esse código aqui na hora do cadastro. Pode usar no celular e pode usar no computador. Como eu disse aqui, galera. Quando você for fazer o cadastro, vai pedir um código. Só você colocar esse código aí. Está aparecendo na tela também pra vocês. Plataforma muito top. Pagamento é feito via Pix. E olha aqui, ó. Eu fiz o saque de R$50,00, né. Está aqui já. Está aqui na minha conta. Vou tirar um print aqui e vou deixar aí na tela. pra vocês verem que paga certinho, galera. Muito top, né. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Um abraço e falou.